Música Adeus Israel Obrigada, muito obrigada por tudo Por mais que nós damos graças ao Senhor É pouco porque a sua bondade é eterna E ela sempre se faz presente na vida do que busca Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos pecados e fraquezas Porque nós realmente somos capazes de esgotar Com toda a nossa cota de misericórdia por dia Então tenha misericórdia de nós e nos perdoa Passa do teu sangue sobre nós Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração Corpo, alma e espírito Que tudo seja lavado e purificado com teu sangue Passa do teu sangue sobre o teu povo De maneira que sejam lavados e purificados E que mentes estejam atentas e bem preparadas Para receber sua palavra Com alto nível de absorção e crescimento Então Eu repreendo obras armadas Preparadas, arquitetadas, planejadas Contra cada um de nós Inveja, olho gordo, maldade Preguejamentos Rituais malignos Seja lá o que for Nós destruímos em nome de Jesus Nós desfazemos em nome de Jesus Todas as obras do inferno contra nós Seja lá o que for Que esteja sendo armado o mundo espiritual contra nós Nós desautorizamos Desarmamos Quebramos no nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós O teu sangue tem poder sobre a vida de cada um Sobre o ministério e mudança de vida Sobre o nosso povo Sobre os nossos líderes Sobre todos em todo lugar Que a tua proteção esteja sobre todos Em todos os nossos templos Nesse primeiro domingo Para o Senhor encher a boca do seu povo de riso Eu creio totalmente nisso Porque é o que está escrito, meu Deus Isso está escrito, o acontece Essa é a verdade Isso está escrito, o que o Senhor faz Que o Senhor transforma sonho em realidade Que o Senhor satisfaz o desejo do coração Que o Senhor enche a boca de uma pessoa de riso Essa é a nossa fé Essa é a minha fé E eu creio que essas pessoas Que chegaram aqui com esta fé Com este espírito Com esta visão Com este comportamento de fé Já neste primeiro domingo Não só aqui Mas em todos os nossos templos O Senhor estará realizando coisas De maneira a encher a boca do seu povo de riso Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Que já neste primeiro domingo Milagres surpreendentes Já estão acontecendo, meu Deus Na vida dos que creem Isso não há dúvida Que nós teremos testemunhos Desse primeiro domingo Para o Senhor encher a boca do seu povo de riso E ninguém pode mudar isto Porque esta Esta é a nossa fé E assim já Está acontecendo Eu te glorifico por tudo E creio que está agindo no nosso meio E continuará Nós te glorificamos E peço que assuma o controle do trabalho E que todos saiam daqui Transbordando Em alegria Em poder Para a glória do teu nome Para a satisfação De cada coração Amém Amém E amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Diga aí o bebo do Espírito Da palavra profética Para 2014 Eis Que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém E vamos abrir Em Lucas 18 Do 35 ao 43 Abra aí em Lucas 18 Do 35 Ao 43 Olha Enquanto uma pessoa Tem onde se agarrar E isso eu tenho visto Ao longo da vida Ao invés dela Realmente se lançar em Deus Muitas ainda Muitas ainda Estendem O sofrimento Porque Ainda tem Onde se apegar Enquanto ela tem Algo Em que possa se apegar Ela Muitas pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas Ainda insistem Em ficar No mesmo lugar Manter a mesma fé O mesmo Espírito Insistir numa coisa Como se Uma hora Aquilo fosse Mudar Sem que ela Tenha que agir Como é necessário Uma coisa Acreditando Em mentiras E elas estão Se enganando De uma tal maneira E aquilo que nós falamos O tempo vai passando E as coisas Vão ficando Quantas pessoas Que Elas Realmente Colocaram Na cabeça E elas estão Crentes Que assim Será Que do jeito Que elas estão Com essa Com a cabeça Que elas têm Que não Está alinhada De Deus As coisas Vão acontecer Essa é uma mentira Só que é uma mentira Que a pessoa Conta pra ela E tem muita gente Assim Já faz muito Tempo Que elas estão Acreditando Nisso E não Leva um choque Um tempão Que elas estão Aí No mesmo Lugar Nas mesmas Situações Vivendo As mesmas Situações Porque elas Colocaram Na cabeça O que vai Acontecer A vida Uma hora Vai algo De novo Surpreendente Incrível Milagroso Vai acontecer Na vida Delas Com a cabeça Que elas têm Com o espírito Que elas têm Com a visão Então Essa é a maior mentira É você acreditar Numa coisa Que não está Alinhada De Deus E você Ir tocando Assim Se convencendo Que uma hora Essa linha De pensamento Vai frutificar Que isso Que você Acredita Vai acontecer Sem que você Tenha que se Limpar Se livrar E arrancar Coisas que talvez O orgulho Não permite Não tem Permitido É A pessoa Não Não quer Abrir mão Por N Motivos Daquilo que Ela deixou Entrar Que ela Se envolveu Talvez por Tanto tempo Por uma vida E as coisas Elas vão Ficando lá E em alguns Casos Elas vão Piorando E elas vão Agravando Mas a pessoa Ela continua Acreditando Ou Tentando fazer Aquilo Se tornar Uma verdade Até na vida Dos outros Quando na verdade Aquilo é um Terível Do engano Vai mudar Sem que eu Tenha que mudar Vai acontecer Sem que eu Tenha Que trabalhar Todas essas Questões aqui A minha linha De pensamento Que está dentro De mim O meu Comportamento E assim vai Então essa É uma mentira Que o diabo Conta Que as pessoas Pegam E muitas Vezes Estabelecem Como verdade Até que Chegam Num ponto Algumas Graças a Deus Que cansam Elas insistem Tanto Naquilo E aí um dia Elas acordam Dizem Estou cheia Eu tenho que fazer Algo para a minha vida Mudar mesmo E eu vou fazer O que for preciso Mas tem gente Que por mais Que esteja Vivendo Uma situação Que dá desgosto Que dá tristeza Que só causa tristeza Ela não age Ela não contribui Para aquilo mudar Ela não faz A parte dela Lembre-se disso Muitos Estão acreditando Em mentiras Colocaram algo Na cabeça E querem Acreditar Que é aquilo E os sinais Vão chegando Vão sendo dados Quando você Começa A só ter Retrocessos Na vida As coisas Não evoluem Quando você Acha que já Perdeu Você está perdendo Mais Quando você Acha que Uma coisa Já não tinha Mais onde Pior Ela começa Ela agrava Mais É Deus Dando os sinais Mostrando A você As coisas Não estão Caminhando Elas não Estão Evoluindo Tem algo Aí que Precisa ser Modificado Mas Enquanto Tem alguns Inteligentes Que pagam Para ver Em Deus Como uma fé Sacrificial Tem muitos Com uma mente Totalmente Fechada E estúpida Que pagam Para ver Também Tentando Manter Valer Fazer Valer Aquilo Que eles Colocaram Na cabeça E que eles Querem Transformar Numa verdade A qualquer Custo Mas Acontece Acontece Que o que Não é Não é E não Vai ser Não é Não adianta Eu tentar Transformar Algo Que não é Não agrada Ao Senhor Não provém Dele Em uma Benção E eu vejo Que muitos Enquanto Tem onde Se agarrar Ele vai Estendendo O sofrimento Que é Uma outra Mega estupidez Porque Quando a pessoa Está vendo Que ela precisa Se posicionar Porque os sinais Estão ali É Deus Dizendo Sem isso aqui Isso aqui Não vai mudar Eu preciso Sabe Acordar Essa luzinha Precisa acender Porque é a minha vida É a sua vida Como eu sempre Gosto de dizer O tempo Está passando E a gente Não recupera Tem coisa Que não Não Nós vamos Nós vamos Perdendo o tempo E Deus Vai mostrando Então eu gosto Sempre De lembrar Que É O receber O Senhor Na vida É uma grande É a maior vitória Mas Eu preciso Me colocar Na palavra Me Andar Em conformidade Com ela Entender O que Deus Está falando Comigo Para que eu tenha Uma vida Vitoriosa Se não Fica aí A ideia De que eu viro O evangélico Eu viro O cristão E já É Automaticamente A minha vida Se torna Uma vida Vitoriosa Olha Se fosse Assim Não estaria Um monte De coisas Fora do lugar Por aí Receber O Senhor Na vida É a maior Benção Na vida De uma Pessoa Porém Você andar Em vitória Todos os dias Da sua vida São escolhas Que você faz Todos os dias Em se manter Em Deus Uma coisa Que nós ainda Nós falávamos Uma reunião Um trabalho Que eu realizei Ontem Escolhas A gente Elas Elas são Elas são Feitas Em um dia Da vida Da gente E elas vão Sendo feitas Todos os dias Em você Em você Manter Aquela escolha E se aprofundando Nela Então eu recebo Jesus E aí Todos os dias Eu continuo Mantendo Aquela escolha Quando eu tenho Tudo Para poder Tocar a minha vida Para uma outra direção Eu escolho Permanecer Naquela direção Que é certa E me Submeter Ao que eu estou Aprendendo Esse é um Grande problema De muitos cristãos Que agora Recebem Jesus E se envolvem Só com a Questão Emocional Ou Religiosa Da coisa E elas Não Constroem Uma vida Bem Sucedida Em Jesus E alguns Acabam perdendo Até o que é mais Importante da vida Que é a salvação Que aí É a derrota Total Então quando você Vem Em definitivo Você tem que ouvir O que eu estou Dizendo aqui Todo mundo Tem que ter Uma religião Religião Esse homem Que eu vou ler Para você Ele tinha Religião Praticamente O mundo Todo mundo Com raras Exceções Tem algum Tipo de fé No mundo O mundo Pratica Algum tipo De fé Em algum Deus Ou até No nosso Deus Todo mundo Fala No nome No nome De Deus Todo dia Se abre Não sei Se Talvez Dezenas Sei lá Quantas igrejas Porque a medida Porque a medida que Um briga Com o outro Vamos abrir Uma igreja Brigou Com o outro Vamos abrir Uma igreja Brigou Com o outro Vamos abrir Uma igreja E tem nome Nasceu E foi É assim É assim que É assim que você Vai ter Realização É quando você Realmente se Coloca no lugar Certo Não onde O Não sei Quem está Não é porque Não sei quem está lá Que eu tenho Que estar E assim Por dia Então Às vezes Esse é um Grande problema Todo mundo Uma turma Pende para cá Vamos todo mundo Para cá Uma turma Pende para cá Vamos todo mundo Para cá Aí as pessoas Não sabem O que elas estão Fazendo O que aquilo Significa E aí elas Fazem 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 E não Atingem Um resultado E aí Se desanimam Ao invés de botar Mais força E dizer Não Eu preciso me achar Eu preciso me colocar Onde Deus Quer que eu esteja Fazer O que ele quer Que eu faça E para isso Para eu avançar Em tudo E ter uma vida Abençoada Eu preciso me agarrar A Deus A vontade De Deus Ao propósito De Deus Para a minha vida É isso que eu preciso fazer Algumas pessoas Até hoje Elas Elas Não estão vivendo Na plenitude Que poderiam Porque elas Elas estão sempre Agarradas Apegadas A alguma coisa E o que É O que acontece Por que que esse homem Que eu vou ler aqui Para você Ele 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 lutou Com toda a força Para ele sair Daquela vida Porque ele não tinha Onde se apegar Ele não tinha nada Ele era cego Ele era mendigo Ele estava à beira do caminho E ele não tinha ninguém Que o apoiasse Você quer saber De uma coisa Essa é a melhor situação Para uma pessoa Mudar de vida É quando ela não tem Ninguém para ajudar Ah, não tem ninguém Para me ajudar Melhor coisa da sua vida Você quer saber Porque é nessa hora Que você se agarra A Deus de verdade E toma uma posição Na sua vida Porque alguns Enquanto eles têm Algo Para Para segurar Eles ainda estão Apegados A alguma coisa E tem onde Se apegar Eles Não se lançam Inteiramente Em Deus Eles não fazem O que é preciso Porque ainda tem onde Eu ainda tenho isso aqui Eu ainda tenho isso aqui Aí a hora que a pessoa Eu estou Eu estou doente Eu estou miserável Eu não tenho Nossa, mas aí Bicho sai Mas alguns Infelizmente Não tem outro jeito Ele tem que chegar Num ponto Em que ele não tem Nada Onde Onde Não tem onde Se apegar Não tem onde Segurar Aí ele se lança Em Deus É onde ele vive O milagre Porque alguns Enquanto ele tem Um pouco de dinheiro Aquilo é o Deus dele Enquanto ele tem Aquele carro Aquilo ainda Não, eu ainda tenho Isso aqui Enquanto ele tenha Alguém Que não está ajudando Em nada Com aqueles conselhos Sem sabedoria Mas Ela vai Enquanto ela tem Quem ouça Ela pode estar ali Conta para um Conta para o outro Estou com um problema Em casa Eu conto para o sogro Para a sogra Para a mãe Para o pai Para o irmão Para toda a família Inteira Os amigos Porque eu estou Sem dinheiro Porque eu estou Com um problema Em casa Porque eu estou Com isso Com aquilo E aquilo Outro Então você Não precisa contar Para Deus Porque já contou Para todo mundo Para que eu vou perder Tempo de dobrar O meu joelho E falar Deus eu estou Vivendo isso aqui Eu preciso de um milagre Não, eu tenho Ainda meu sogro Para ligar Eu tenho minha sogra Para ligar Eu tenho meu pai Para ligar Eu tenho minha mãe Para ligar Eu tenho meu irmão Para ligar Eu tenho meu irmão Para ligar Eu tenho minha amiga Para ligar Eu tenho meus amigos Do Face Que são íntimos Que eu converso Que eu posso contar Então aí já foi Um dia Eu já contei Para todo mundo Você pode ver Que as pessoas Que falam assim Eu fiquei sozinha Eu só tinha Deus Eu só tinha Deus Só Deus Que eu tinha Não tinha mais ninguém Você tinha tudo Porque aí Aí você coloca A força Que você precisa Para dar uma guinada Na sua vida Para dar uma guinada Porque alguns Até hoje Por ainda terem Onde O que pegar E onde se apegar Não se apegaram De verdade em Deus Não se apegaram Não se lançaram em Deus Não se lançaram Com toda a força Da vida em Deus Então não sei Por que a minha vida Não sei por que a minha vida Não vai Porque você Tem tanta gente Não estou dizendo Que você não tem Que ter Não há nada disso Estou dizendo Que enquanto que a minha vida E se lança Ainda não se posicionaram Não se posicionaram em Deus Como Deus espera Esse homem aqui Não tinha onde se apegar Esse homem aqui Ele Ele tinha uma religião A religião resolveu a vida dele Ele estava parado no mesmo lugar Há muitos anos Ele já tinha nascido cego Ele não tinha nada Se tornou um mendigo Alianças Essa semana Ainda alguém falou Sobre alianças Com quem você fizer Alianças Com quem Muito Leve muito a sério isso Porque O sucesso Da tua vida Ou a derrota É Tem Totalmente A ver Com as alianças Que você faz Tem pessoas As pessoas Que fizeram aliança Com o Abraão Que ficaram do lado De Abraão Foram pessoas Abençoadas Até o ímpio Foi abençoado Por ter feito Aliança com ele Até um rei ímpio Filisteu Quis Cabem com ele Porque Disse Eu sei que o Senhor É com você E lamentavelmente Algumas pessoas Elas tendem A fazer aliança Com as piores Pessoas Com gente Menos espiritual Do que elas Pessoas menos Espirituais Que elas Pessoas Fofoqueiras Pessoas Religiosas Pessoas Que não Que também Não tem um propósito De vida Ou um propósito De vida Saudável E elas Vão lá E fazem Aliança Elas Com gente assim E as pessoas Precisam levar isso Muito a sério Com quem você Fizer aliança A benção Pode te acompanhar Ou a maldição Te acompanhar Com quem você Com quem você Faz aliança Você decide Estar Se você Escolhe o lado Certo Estar Com quem A benção Está Você vai Prosperar Mas eu tenho Visto Ao longo Dessa minha Caminhada Com Deus Que aqueles Que aqueles Que decidiram Romper Quebrar Aliança Com quem Sempre foi Benção Na vida E foi um canal De benção E uma estrutura E foi fazer Com quem não devia Alguns Viraram até pó A vida Virou um rastro Só de Destruição Alianças Elas são Muito importantes Não é porque Alguém diz Que ele é de Deus Que essa pessoa Realmente é de Deus Tem muita Diferença De você Ser de Deus De verdade De você Ficar com Blá, blá, blá Dizendo que tem Deus Tem uma Bíblia E repete Versículos Bíblicos E etc O andar Com Deus Vai além De tudo isso E eu bato Nesse assunto Porque é isso Que vai levar Você a viver Uma vida Vitoriosa Você precisa Usar Sua cabeça A Bíblia Fala Em Colossenses 1, 9 Para a pessoa Usar De inteligência Espiritual De inteligência Espiritual Eu falo disso Há 500 anos Está escrito ali Um versículo Que está dentro De mim Eu preciso Usar De inteligência E uma fé Sem inteligência Sem inteligência Espiritual Está fadada A atitudes Estúpidas Você vai ter Atitudes Estúpidas Porque a religião Vai te conduzir Para atitudes Estúpidas As emoções Te conduzirão Atitudes Estúpidas E se eu Não prestar Atenção Nas minhas Emoções E no que A religião Está As situações Que estão Que estão Acontecendo Que eu acho Que é de Deus Porque está Está envolvida Com as questões Religiosas E tudo Que está Para o lado Religioso Que fala De Deus Tem uma Conotação Santa E espiritual Então Já emocionalmente A pessoa Tende a se sentir Melhor Falou no nome De Deus Já me senti Melhor Mas não é para se sentir Melhor É para se sentir Melhor Mas não Eu não vivo A base desse Me sinto melhor Me sinto mal Então eu me sinto mal Faço tudo errado Me sinto melhor Eu faço Faço mais certo Mais correto Então não é isso Eu preciso Realmente entender O que funciona Como isso Funciona O que é Conhecer a Deus O que é Conhecer a Deus Você está Dentro de uma igreja Agora Você está Ouvindo alguém Falar de Deus Mas cada um Está recebendo De uma maneira Ele está Deixando entrar Com nível De entendimento Ou nenhum E isso Determina Para onde você vai O que vai acontecer Daí para frente Está claro ou não? O que vai acontecer Daí para frente Eu quero Eu quero Minha boca Cheia de risco Eu quero Eu quero Os meus milagres Eu quero Não, você não quer Só um milagre Eu não posso Crer nisso Você quer Uma vida Totalmente Abençoada Bem construída É Alicerçada É isso que você Quer É isso que você Tem que Querer Porque isso é Cabeça de Vencedor Cabeça de Vencedor Funciona Diferente De quem Simplesmente É manipulada Para uma Situação Cabeça de Vencedor Funciona O tempo Todo E quando eu digo O tempo Todo É o tempo Todo Como a Bíblia Diz Olhar Vigiar Ele está olhando Ele está vigiando E não é a vida Do fulano Não do chicrano É a dele Ele está atento Ao que está acontecendo Ele está Ele está ligado Em Deus Ele consegue Desenvolver Isso Então Ouvindo O que o Espírito Fala Ele Ele não Se distrai E quando Há Uma Uma distração Ele Ele volta Ele acode Aquilo Ele Novamente Se reposiciona Eu quero Que isso Entre no seu Entendimento Porque é assim Que a gente É Dá condições Para Deus Mudar a vida Da gente Para sempre Porque quando a gente Entende essas coisas E a gente Vai se colocando E se colocando As coisas As coisas Vão sendo Conquistadas Estabelecidas E E o Crescimento Vai acontecendo E a minha vida Vai evoluindo De uma tal maneira Porque eu Como é que Aqui fora Vai Acontecer Evoluções E milagres Se dentro De mim Isso não Acontece Como é que a gente Coloca as grandezas De Deus Numa mente Pequena Fechada Religiosa Emocional Cheia de opiniões Que está Pegada A um monte De coisas Que tem Alianças Com Gente Que Que não Vai ajudar A acrescentar Não acrescenta Nem meio por cento Como? Isso é Inteligência E as pessoas A primeira coisa Que uma pessoa Tem que entender É que ela Não vai ser Vitoriosa Sendo emocional É, então É que eu sou Emocional Sabe, então Eu olho Ser emocional O que Que se chama De emocional? Todos nós Temos nossas Nós temos Emoções Nós somos Pessoas Seres humanos Tem vontade De chorar De rir Nos emocionamos Com situações Elas nos tocam É agradável Nós lembramos De uma coisa Legal E tal Eu estou Dizendo Da sua Vida Ser conduzida Assim Isso é burro É quando Você está Com raiva E você decide A tua vida Em cima Da raiva É quando Você está Com preguiça E você define A sua vida Em cima Da preguiça Isso é Isso é Burro Isso é É Não é Andar Não ter Uma vida Vitoriosa Isso não tem Como ter Essas pessoas Não vão Evoluir Como Como é Como é Possível Em tudo Quando você está Chateado Você define A sua vida Na chateação Você está Com raiva Da vida Você quer Arrebentar Com tudo Você define A sua vida E fala Tudo que você quer E faz Tudo que você quer Em cima Daquele sentimento Então você vai sendo Conduzido A base Das suas emoções O seu sentimento Hoje eu acordei Com a maravilha Eu amo todo mundo Tudo é lindo Hoje eu vou fazer Nossa Hoje eu estou Que estou Ninguém me segura Hoje No outro dia eu estou Que estou E todo mundo me segura Agora está tudo mudado De novo Então essas pessoas Elas não constroem O que elas devem A vida Aliciassada É vitoriosa Porque elas vão sendo Manipuladas Pela situação Elas não tem controle Sobre a situação A situação tem controle Sobre elas Elas vão sendo manipuladas Pelas emoções Elas não tem controle Sobre as emoções As emoções tem controle Sobre elas E é por isso Que elas Tomam atitudes burras Porque quando eu estou Sentindo algo E eu vou lá E falo tudo que eu quero Em cima do que eu estou Sentindo E faço tudo que eu Que aquela emoção Pede Eu vou me arrepender E aquilo que era Para eu já estar perto Eu estou perto Da terra prometida Aí o senhor diz Não, agora você vai dar Mais uma volta No deserto Há mais um ano Aí no deserto Porque você não aprendeu Você não aprendeu Eu já não falei Para quando você estiver Com raiva Vai para o quarto E fecha a porta Não está escrito isso Eu já não falei Para você parar De ser guiado Por achismos Eu já não falei Para você não tirar Conclusões precipitadas Alguém vem E fala uma coisa Para você Aquilo já te sobe Você já definiu A sua vida Porque alguém te ligou E falou não sei o que Quantas vezes eu vi gente Acabar com o casamento Porque alguém ligou Para ele Falou não sei o que Ele não foi nem Averiguar aquilo lá Oh, seu marido Ou sua mulher Está fazendo isso Olha Aconteceu isso aqui Bom, tomou decisão Quando podia ter parado Não, espera aí Quantas vezes eu vi gente Fazer as neiras Mas coisas horrorosas Horrorosas Porque ele está achando Ele achou Ele ouviu Ele pensou Ele sentiu Ele não para para analisar Espera aí Não, não é assim O que Deus está falando comigo? O que Deus vem falando? Aliás Vem falando O que Deus vem falando? Eu tenho que ir Pelo que Deus Vem falando comigo Não porque uma coisa Aconteceu hoje Ei, o que Deus Vem falando? Ninguém entendeu? Amém ou não? Ah, bom Ai, que susto Ao aproximar-se Jesus Jericó Um homem cego Estava sentado À beira do caminho Pedindo esmola Quando ouviu A multidão Ele perguntou O que passava O que estava acontecendo Disseram-lhe Jesus Nazaré Está passando Então ele se pôs A gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Os que iam adiante O repreendiam Para que ficasse quieto Mas ele gritava Ainda mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus parou E ordenou Que o homem Lhe fosse trazido Quando ele chegou perto Jesus perguntou O que você quer Que eu lhe faça? Senhor Eu quero ver Respondeu ele Jesus lhe disse Recupere a visão A sua fé o curou Imediatamente Ele recuperou A visão E seguia Jesus Glorificando a Deus Quando todo o povo Viu isso Deu louvores a Deus Não só a vida dele A boca dele Encheu de riso Como a boca De outras pessoas Também se encheram De riso Em função Da mudança Da vida dele Como essa mudança Aconteceu? Ele estava lá A beira do caminho Era um cego Miserável Vivia Desmolas Jesus está passando Ele Ele Certamente Já tinha ouvido Falar de Jesus Como tantas pessoas Já ouviram Até dizem Que seguem Jesus Mas estão paradas Na beira do caminho Estão no mesmo lugar São cegas Espirituais E vivem de forma Miserável E quando eu falo De forma miserável Eu estou falando Uma miséria espiritual E a miséria espiritual Naturalmente Vai levar A uma miséria Familiar A uma miséria Financeira A miséria espiritual Desgraça Quando você lá dentro É uma pessoa miserável Como é que você vai longe? Você está cheio Cheia De tantas emoções E cego Das coisas de Deus Para as coisas de Deus E consequentemente Essa cegueira Vai te deixar Numa condição de miséria Ele estava lá Desse jeito Cego Mendigo À beira do caminho Jesus está passando Já ouvi que Jesus muda vidas Essa é a minha chance Agora eu vou mudar Esse homem devia ter Ali por certo Mais de 40 anos Na mesma vida E eu amo isso Quando alguém Decide Chega De estar à beira Do caminho Chega De ser um cego Chega De viver Nessa miséria Chega De ter a vida Que eu estou tendo Chega De ser essa pessoa Que eu fui até hoje Eu amo Quando alguém rompe Com tudo aquilo E toma aquela decisão E diz Chega Ele se pôs a gritar A primeira coisa Que aconteceu Foi Ele não ter apoio De ninguém Porque quando você Decide a sua vida Você decide Sair daquela fé Que está te mantendo À beira do caminho Cego Miserável A primeira coisa Vai ser Opiniões contrárias Você encontrar Gente para dizer Que não precisa disso Gente para dizer Que não é bem assim Gente para tentar Tirar você Daquele rumo E normalmente Esses Esses que começam A emitir opinião Não pedida Ou até pedida Infelizmente São os da própria casa Que vão se opor E quantas pessoas Que diferente Do Bartimeu Perdem A grande chance De mudar de vida E construir uma boa vida Quantas Porque elas Não entendam O que significa Quando chega A hora dela Ela Ela depende dela A mudança Do Bartimeu Não dependia De ninguém Dependia dele Tanto é Que ninguém Nem o próprio Senhor Jesus No momento Parou para ouvi-lo Ninguém Isso é para mostrar Que a mudança Da vida De uma pessoa Não depende Da minha vida Não depende Do meu pai Da minha mãe De marido De filho Depende de mim Como a mudança Da vida De cada um deles Depende deles A gente pode Até ajudar A gente pode Apoiar A gente pode Isso aquilo Porém Para você Realmente Tomar um outro rumo Porque este homem Não viveu Apenas um milagre Ele sofreu Uma mudança Na vida dele A vida dele Foi mudada Porque ele Naquele momento Ele decidiu Agarrar Aquela 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 oportunidade Que era única E era a mesma E ele se pôs A gritar E as pessoas A dizerem Cala a boca Porque é exatamente isso Quando você decide Romper com o sistema Você vai sofrer Oposição E se você Não tiver força Para isso Você vai acabar Voltando para a beira Do caminho De novo Eu sei o que Eu estou dizendo Minha gente O que eu mais Encontro é a gente A beira do caminho Porque não aguentaram As oposições As pressões Elas não resistiram Se você não persevera Nas pressões Você vai acabar Terminando a beira Do caminho E frustrado E sem Sem esperança Cego Miserável De todas as maneiras Aquelas pessoas Vão se tornando Amargas Porque se Amargam Diante das decepções Elas se amargam Ao invés Delas reagirem E muitos Não reagem Ou reagem Mas aí Quando recebe Vem a oposição Eles Se calam E se o diabo Te calar Te Ele vai te manter No mesmo lugar Se ele Conseguir Se o pessoal Tivesse calado Cego Isso mostra Que a fé dele Porque o que fez Ele gritar Daquele jeito Foi a fé Aquilo foi um grito De mudança De liberdade Eu quero mudar Eu não quero mais Essa vida Acabou E ele mostrou O que estava dentro dele Era a fé Mas algumas pessoas Quando a pressão vem Elas mostram O que está dentro delas É incredulidade Porque elas calam Elas desanimam Elas se entregam Elas começam A lamber feridas E por aí vai Ele se pôs a gritar Ainda mais Quando a pressão Começou Para ele calar a boca Aí que ele gritou mais Ou seja Aí que ele reagiu Mais forte E eu amo isso Porque A oposição Se tornou Foi como um combustível Para ele Para ele gritar Ainda mais Para ele reagir Não, não, não Ninguém me ajudou Em nada Aqui Ele não vai me manter No mesmo lugar Eu não quero mais Isso aqui para mim Eu amo isso aqui Porque As pessoas Que quando vem a pressão Vem os problemas E elas reagem Com uma força maior Aquilo Passa a ser um combustível Para elas Arrancarem Ninguém segura Esse tipo de gente Ninguém segura Elas vão crescendo Elas vão crescendo Elas vão crescendo Elas vão crescendo Elas vão avançando Elas vão evoluindo Porque a medida que elas evoluem Em Deus Elas vão evoluindo Na vida E elas vão passando E rompendo Limites Que é o que Deus quer Que entra no seu entendimento Que é o que o Espírito quer Quanto a pressão Veio aí Que ele Que ele se pôs A gritar Com mais força Aí que ele colocou Mais força Porque ele estava Dizendo para todo mundo Não, não, não Eu não vou mais ficar Do jeito que eu estou Eu quero viver Outras coisas Então eu vou botar Força onde eu tenho Que colocar Talvez por muito tempo Ele colocou força Para ir para o mesmo lugar Para o ponto dele De pedir esmolas Ele foi Para o mesmo Ele fez a mesma coisa Durante uma vida Um cego Então a gente tem que Parar E abrir a mente E dizer Peraí Quanto tempo faz Que eu sou Essa pessoa cega Com essa cabeça Fechada Quanto tempo faz Que eu estou No mesmo lugar Vamos largar O emocionalismo De lado Então Agora eu tenho Jesus Jesus é lindo Jesus é Então Não, não, não Baixa a bola Cai na real Quanto tempo Você veio sim Para Jesus Você tem a Bíblia Você tem isso Mas você está No mesmo lugar Vamos Agora É aquilo que eu falo Vamos Se vejo Olhe para você Sai desse 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 mundo Fantasioso Escoloca Bota o pé no chão E olha Você está No mesmo lugar Saiu Talvez um pouco Mas volta Para o mesmo lugar Mas Por que? Olha 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 a cegueira Olha a miséria Interior As linharias Olha Com quem você tem Feito alianças Apegado Talvez até hoje Há coisas Que Que a sociedade Muitas vezes Vende como Já é Algo que Todo mundo tem Que caminhar Daquele jeito Fazer daquele jeito E a Bíblia Não nos ensina assim Quando chega a hora De romper De agir De fechar Isso aqui De tomar Uma decisão Em tal área Quando Eliseu Teve que tomar A decisão Dele lá Que a capa Foi jogada Lançada sobre ele Do Eliseu Do Elias Ele tinha família Ele tinha bens Ele tinha tudo Ele tomou Uma decisão Radical Ninguém Vê ele pedindo Opinião Para um Para o outro Ele Entendeu O que Deus Tinha com ele Ele agiu Agiu E pronto Todo mundo Acha Parece que Grosseiro Quando Sua mãe E seus irmãos Estão aqui Para Jesus Minha mãe E meus irmãos São todos aqueles Que fazem a vontade Do meu pai Ele estava dando Uma outra visão Não de insensibilidade Com família Mas uma visão De quem Não estava A base Desses Desses Emocionalismos E etc De alguém Que era firme Nas suas convicções Gente firme Nas suas convicções Que o próprio Evangelho Muitas vezes Leva as pessoas A uma perda Muito grande De relacionamento Com Deus Porque as pessoas Acabam se apegando Mais a coisas E a pessoas Do que o próprio Deus Não que eu não tenha Que ter Relacionamentos Não é isso Você inteligente Entende o que eu falo Eu tenho que ter Um relacionamento Com Deus Eu tenho que estar Apegado a Deus Acima de tudo Eu tenho que ter Uma aliança Com Deus E com aquilo Que vem de Deus Eu não posso Me enganar Que basta Eu ter uma religião Bartimeu tinha Basta Eu 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 não posso Eu não posso Vivo Com o coração Batendo Chego Mendigo No mesmo lugar Não Essa Essa é De uma Hipocrisia Danada Porque isso Não era A vida Isso era Uma humilhação Uma vida Derrotada Isso são Conversas Falas De papagaio Que a gente Vai Aprendendo A repetir Ao longo Da vida Mas que na Prática A coisa É bem Diferente E é isso Que Deus Quer que Entra Na sua Cabeça Não seja Manipulado Por emoções Não deixe o diabo Manipular Sua vida Não deixe a religião Controlar Sua vida Não adianta Nada Falar No nome De Deus 24 horas E tá Ser um cego Espiritual Ser uma pessoa Um mendigo Espiritual E tá No mesmo lugar Há 500 anos E não consegue Sair de lá E toda vez Que tem Uma reaçãozinha Alguém te faz Calar Mudar De direção Mudar De rumo Cala a boca Bartimeu Cala a boca Meu filho É verdade Acho que é melhor Ficar mesmo assim Conformada Essa é a vontade De Deus Pra minha vida Porque se Deus Quisesse Ele já tinha Me tirado Desse lugar Se Deus Quisesse É minha aprovação Eu tô 40 anos Cego Nasci assim Dá minha aprovação Então acho que Deus Deus quer Que eu viva Assim mesmo Não, Deus não queria Não Deus não queria Tanto é Que quando ele reagiu E continuou reagindo Em meio A oposição Ele mudou A vida dele Que a outra coisa É que a religião Coloca na cabeça Das pessoas Ser espiritual Não tem nada A ver Eu fico vendo Tem gente Que o ser espiritual São movimentos Espirituais Se ele não fizer Se ele não fizer Caras e bocas Se ele não tiver Um trimelique Se ele não tiver Um negócio Uma coisa Ele não é espiritual E a vida A vida Não sai do lugar Cadê Deus? Cadê essa vida Vitoriosa? Cadê esse Deus? Que na igreja Eu me desidrato De chorar Eu sou tão espiritual Eu tenho visões Eu tenho revelações Mas eu saio Eu saio da igreja O meu caráter É o mesmo A minha casa Está a mesma derrota A minha vida Não sai do lugar Que espiritualidade É essa? O espiritual Ele é espiritual Até quando ele está dormindo Ele não é espiritual Duas horas Duas vezes Ou três vezes Por semana Na igreja Ele é cheio Do Espírito Não apenas Numa reunião De domingo Na reunião De domingo Ele é cheio Do Espírito Não Ele é cheio Do Espírito Ele é cheio Do Espírito Porque quando Lá No trabalho dele Ele se depara Com uma situação Em que ele tem A carne Quer dominar Ele mantém O Espírito Quando lá na casa dele Ele tem Uma situação Problemática E a carne Quer dominar Ele é cheio Do Espírito Ele tem uma atitude No Espírito Quando ele está No trânsito E ele vive Uma situação Que a carne Que a carne Quer bradar Ele mostra Que ele é cheio Do Espírito Porque as atitudes Dele São As atitudes Que a Bíblia Ensina Como corretas Então ele é cheio Do Espírito Ele não fica Num dia Ele se mantém Cheio Do Espírito Ele não recebe O Espírito Santo No domingo Quando ele bota O pé lá fora Agora Tudo bem O capeta Pode tomar conta Daí domingo que vem Eu me encho Do Espírito de novo Não agora Oh Senhor Aleluia Glória a Deus O Senhor é lindo Olha que eu saio lá Agora Com nós Vamos lá Domingo que vem O Espírito vem De novo De domingo Em domingo Eu me encho Do Espírito Oba Amanhã Já é domingo Amanhã É dia do Espírito Santo É a segunda Segunda Não dá pra estar cheio Do Espírito na segunda É isso Segunda-feira Eu já acordo Não tem Espírito Não Espírito Santo Então Ali Ele mostrou O que estava dentro dele Era mais forte Do que tudo Que estava fora O que estava dentro dele Era mais forte Do que aquela cegueira Porque uma pessoa Que está cega Tanto tempo Tem um problema Uma doença crônica Aquilo entra E ali ele mostrou Que ele é mais Ele cria mais Na cura dele Do que na cegueira dele Ali ele mostrou Que ele cria Uma pessoa que é miserável Ele não tem nada Ele vive de esmolas Então aquilo entra Como é que eu vou sair Dessa vida Ele creu Que Que o poder Do Senhor Jesus Era maior Para mudar A vida dele Era maior Do que Aquela miséria Do que Aquela vida Que ele levava Sabe quando você Crê Na verdade Mais do que Aquele problema Que está diante de você Mais do que Aquela situação Mais do que Todas aquelas pessoas Que estão dizendo Cala a boca Fica quieto Larga para lá Não é bem assim Não é isso Aquilo E foi por isso Foi por ter mantido Essa fé E essa reação Ele tem uma reação Ousada E manteve Até Jesus Parar E mandar levá-lo E perguntar Para ele O que você quer? Estava na cara Que ele era cego Mas você vê Que Deus Sempre nos motiva A mostrar Dependência O que você quer? Mostra Eu quero ver Visão Foi o que ele pediu Porque isso é sabido Se eu tiver visão No caso dele Era física Mas se eu tiver visão Visão Seja física Mas eu estou falando De espiritual Eu não vou ser Uma pessoa miserável Mais Porque a visão Espiritual Vai abrir a minha vida E vai me levar E me conduzir Para a abundância Eu vim Para que tenham Vida e vida Com a abundância E a Bíblia diz Que ele seguiu A Jesus Numa alegria Saiu saltando E pulando Você vê Nas histórias Aqui Glorificando O povo Se encheu De alegria E foi Edificado Por que? Por causa da fé Você vê que As pessoas Foram abençoadas Com a atitude De fé dele Porque quando Alguém resiste Numa postura Firme De fé A família A abençoada As pessoas Que estão ao redor Serão abençoadas Com aquela decisão Deus encheu A boca dele De riso Porque ele Deu condições E quando ele Deu condições Para Deus Para o Senhor Jesus Agir na vida dele A vida dele Tomou outro rumo Ele saiu Dali O cara Que naquele dia Certamente chegou Com o Senhor Com aquele mesmo Com aquele mesmo espírito Desanimado Aquela coisa toda Mas quando ele Ouviu de Jesus Aquilo despertou Porque isso mostra Que lá dentro dele Mesmo Talvez Ele não vendo Como havia Dentro dele Uma esperança De alguma coisa De diferente Acontecer E quando ele Deu condições Ele Deu condições Ele Agiu A fé Naquele Dia A vida dele Nunca mais Foi a mesma E desde o dia Que o Espírito Santo Me deu essa palavra Eu sabia Que neste domingo Não só aqui Nos nossos templos E eu afirmo Isso com convicção Que o Senhor Estaria fazendo Como fez na vida Do Bartimeu Aquele dia A vida dele Tomou outro rumo A vida dele As coisas mudaram E isso É o que o Senhor Está dizendo Que vai acontecer Na vida De quem tiver A mesma postura Coloque sim Por gentileza Claro Sempre eu peço A mão no coração Primeiro Para que entre Para que você dê Nesse momento A abertura Quer dizer A abertura Eu creio Que você deu Desde a hora Que chegou aqui Você reflita Sobre tudo Que você ouviu Claro Você ouviu Bastante Talvez Alguma coisa Te passou Mas depois Você vai lá E você ouve De novo Essa palavra O Espírito Santo Trabalhou Para colocar Algo Aí em você E ele colocou Está aí Graças a Deus Quando a gente Ouve a palavra O que está acontecendo Jesus está passando Esse é o meu dia Agora Chegou a minha hora Você vê que ele não tem problema Ele enfrentou tudo Ele rompeu Com tudo Ele fez O que foi preciso Ele Enfrentou E ali Ele deu condições Para Deus Para o Senhor Jesus E o que é mais importante Foi isso Que o Senhor falou Que é uma coisa Que eu sempre falo Que essa expressão É muito importante Jesus lhe disse Recupere a visão A sua fé Eu curou Foi insistindo Que Jesus parou O que você quer? Eu quero ver Recupere a visão A sua fé Eu curou Foi a sua fé A sua fé O curou Isso significa Que É quando a gente Coloca a nossa fé Em ação E coloca Para valer Com a força Que ele colocou É que as coisas Tomam um outro rumo Que as coisas Tomam uma outra direção É o que você tem que dizer Ó Espírito Santo É isso aí Eu estou Eu compreendo O que o Senhor está dizendo Depende de mim É isso que o Senhor está falando Depende da abertura Do entendimento Do comportamento Que eu vou ter de fé Eu entendi A mudança da minha vida Ela acontece Pela minha fé Como Bartimeu Viveu A mudança radical Da vida dele O Senhor está dizendo Que eu também posso viver Que você pode viver Que nós podemos viver Com esse comportamento De fé O Senhor encheu A boca do Bartimeu De riso Naquele dia Ele encheu E as pessoas Também As pessoas Também Que viram aquilo Também Se encheram De alegria Porque foi um grande Milagre E aquele milagre Só aconteceu Porque Ele agiu A fé dele E a gente sabe Que quando a gente Aja a fé E enfrenta O que for preciso O que é necessário Não tem erro Em nome de Jesus Bom Eu falei bastante E eu creio Que O que você precisava Receber Para poder agir A sua fé E realmente Dar um outro Rumo A sua vida E viver A glória De Deus E permanecer Vivendo O dia após dia Você tem Deus Que encheu A sua boca De riso E eu estou Contando Para você Uma história De superação Incrível Incrível Uma história De superação De milagre Uma mudança Que não aconteceu Só numa área Uma mudança Total A primeira mudança Foi a da fé Que levou ele a ver Que levou ele a sair Da condição de miserável Que levou ele a sair Da beira do caminho Que mudou A vida dele Foi a fé Que mudou A sua fé O curou É isso que Deus Está dizendo É a sua fé Se muda a fé Seus resultados Também vão mudar Quando ele rompeu Com aquela fé E abraçou Essa fé viva Que leva a reagir Que leva a lutar Insistir Mostrar para Deus Eu creio Senhor Eu da sua grandeza E eu não vou ficar assim Aconteceu Deus quer encher A sua boca de riso Como encheu a dele Diga isso comigo Deus quer encher A minha boca de riso Como encheu a do Bartimeu Deus quer encher A minha boca de riso De novo Deus quer encher A minha boca de riso Com a sua mão Com a sua mão erguida Eu sei que o Senhor Quer encher a minha boca De riso Deus quer encher a sua boca De riso Então com as suas mãos Erguidas Clame isso a Deus Como o Bartimeu O clamou E disseram para ele Cala a boca Aí que ele gritou Ainda mais Aí que ele colocou Mais força É hora de você Com as mãos erguidas Dizer Oh Deus De Israel Eu creio no seu poder Agora Meu Senhor Amado Eu tomo posse Disso na minha vida Agora Que hoje Hoje o Senhor Vai encher a minha boca De riso Hoje situações Estarão sendo definidas Para a glória Do teu nome Hoje Para a glória Do teu nome Situações Estão sendo Definidas Na minha vida Deus Santo Vai passando Do teu sangue Sobre o teu povo Agora Meu Deus Vai queimando O teu povo Do alto da cabeça A planta dos pés E eu rejeito A incredulidade A dúvida A cegueira O bloqueio mental Eu rejeito Agora Meu Senhor Agora Nesse momento Tudo que impede Essa pessoa De viver milagres De viver a sua glória De desfrutar Do seu poder Eu apreendo Agora Toda essa escravidão Essa maneira De pensar Que escraviza Essa linha De pensamento Que amarra Ela no mesmo lugar Eu repreendo Agora em nome De Jesus Eu repreendo Em nome De Jesus Cristo E eu determino Agora Em nome Do Senhor Jesus A vida Dela Transformada Que essa situação Seja mudada Que essa situação Seja transformada Em nome Do Senhor Jesus Deus Deus De Israel Muda a condição Da vida Dessa pessoa Meu Deus Talvez ela Vem chorando Ela vem lamentando Situações Meu Deus Têm estado Paradas Na vida Na vida dela As coisas Não têm evoluído As coisas Não têm acontecido A vida dela Não tem Procredido Oh meu Deus Mas hoje Eu declaro Meu Deus Na vida dela Uma mudança Como foi desse homem Do Martimão A vida dele Mudou A vida dele Foi transformada Porque o comportamento De fé Foi diferente Quando ele mudou A fé Os milagres Aconteceram Haja na vida Dessa pessoa Agora Meu Deus Vai enchendo A boca dela De riso Encha a boca Dela De riso Encha Meu Deus Ajuda ela A tomar Um outro rumo Através De uma fé Viva Ajuda ela A se comportar Meu Deus Com a fé Que leva a vencer Oh Deus Entra em ação Agora Eu peço Uma mudança No interior Eu peço Meu Deus Que a fé dela Seja estimulada Agora Para que ela Viva esses milagres Eu quero que você Fale isso com Deus Deus Eu entendo O que o Senhor O que aconteceu Na vida do Martimão Eu entendo Ele mudou A fé O Senhor Jesus Jesus disse Seja feito Conforme a sua fé O Senhor disse A sua fé Te curou O Martimão A sua fé Te curou Sabe porquê? A fé dele Foi maior Do que a cegueira A fé dele Foi maior Do que a miséria A fé dele Foi maior Do que a oposição A fé dele Foi maior Do que a religião Minha gente A sua fé Tem que ser maior Que religião Tem que ser maior Do que a emoção Tem que ser maior Do que o problema De saúde Tem que ser maior Do que o problema Familiar Tem que ser maior Do que esse problema Financeiro A sua fé Tem que ser maior Do que a perseguição Tem que ser maior Do que a oposição A sua fé Tem que sair Ela tem que Transbordar Acha a sua fé É momento De você Acher a fé Se ele tivesse Olhado e dito Eu sempre fui cego Não tem jeito Para mim A fé dele Foi maior Do que a cegueira Eu não tenho Nem por onde começar Porque eu sempre fui Eu sou um mendigo Eu não tenho nada Eu vi o desmolas A fé dele Foi maior Do que aquela Do que aquela miséria Eu já tenho Uma religião A fé dele Foi maior Do que a religião Todo mundo Olha para mim Como nada A fé dele Foi maior Do que as emoções Eu estou À beira desse caminho Há muito tempo A fé dele Foi maior Do que aquilo Ele creu Que Deus Podia mudar Tudo aquilo Mais do que Era maior Sabe quando A sua convicção É maior Do que todas Essas questões Externas Ele recebeu A oposição E a fé dele Foi maior Aí que ele gritou Ainda mais Aí que ele gritou A gente mostra A fé da gente Quando a gente Está diante De algo Que é Totalmente Impossível Porque se você Crer Naquilo que você Está vendo Qualquer um Crer Se você Crer Naquilo que é Possível Qualquer um Crer É quando você Crer Naquilo que Não tem Como acontecer Quando você Crer Numa mudança Que não tem Nem por onde É aí que as coisas São mudadas Foi isso que aconteceu Com esse homem Eu queria muito Conseguir colocar Esse entendimento Dentro do seu Espírito Porque é isso Que vai levantar Você e te fazer Olhar Outros olhos Para as coisas E viver Esse sobrenatural Esses milagres Que mudarão A sua vida E o maior Milagre Do Bartimeu Foi a mudança Da fé Porque a mudança Da fé Que algumas pessoas Acham que o maior Milagre do Bartimeu Foi ver Não Ver Foi a consequência Da fé Ele nunca ia ver Se a fé Dele Não tivesse Sido mudada É isso Que demora Em muita gente Entrar A maior Cura A maior Vitória Da minha vida Foi a restituição Do braço Do murino Não Foi a fé Que eu tive Para acreditar Que tudo aquilo Que era passado Para mim Não ia ficar Daquele jeito Porque Não tinha Como E eu crie Contra todas As possibilidades Humanas Então a maior Vitória Da minha vida Foi ter conseguido Crer Que Deus ia fazer Eu não sabia Como É isso Que você tem Que entender Ô bicho Eu tive Eu fui curado De um câncer Eu fui curado Disso aqui A sua maior Vitória Foi você ter Crido Que o câncer Que mata Todo mundo Não ia te matar A sua maior Vitória É quando Você crê Que algo Que tem o poder De destruir Quem está Longe de Deus Na sua vida Não vai Que tem o poder De arruinar Na sua Não vai Essa mudança Na visão É quando Uma pessoa Não tem jeito Para ninguém Para todo mundo Ela não vai ter Conceito E você olha E diz Eu creio Que Deus pode Fazer isso Porque Deus Deus não me levou A essa situação Para eu viver Esse fracasso Tem um propósito É a mudança Da fé A mudança Da fé O seu maior Milagre Se você nasceu Num berço evangélico Se você está aí Não sei quantos anos Talvez você já fez Um tour por igrejas Você talvez É uma pessoa Intoxicada Talvez você tem Coisas dentro Da sua cabeça Que você não quer Abrir mão E ela está sendo Uma guerra Dentro de você Conselho Para você É você Que vai escolher O que você vai fazer Com o que você está Recebendo de novo De Deus O profeta Quando recebeu A palavra do Senhor A Bíblia diz Que ele comeu Ele comeu Nós precisamos Comer a palavra Para que a gente Possa Se encher Dia após dia Desta fé Que nos levanta É uma fé Que vai além De religião De placa De igreja De líder De blá 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 Todos Voltados Para a religião Eu tenho um compromisso Com a salvação Das vidas E é por isso Que eu falo Dessa maneira Você nunca vai me ver Trazendo você Para mim Ou trazendo você Para uma situação Religiosa Porque eu não quero Porque eu sei Que isso não funciona Porque eu sei Que não é isso Que segura Eu posso tentar Te segurar Com vários artifícios Mas quem te segura É Deus Através de uma vida Vitoriosa E eu Se eu tiver que depender De artifícios De usar de artifícios Para atingir Algum propósito Eu estou fora Os meus artifícios Os artifícios O artifício Que eu uso É a palavra É o meio Que eu uso É a palavra Eu quero que você Entenda a palavra Entender Que uma vida Com Deus Vai além Dessa coisa Enlatada Engessada Que a religião Impõe sobre as pessoas É a fé A fé A fé Mudança de fé Conseguir colocar A fé Essa fé Viva Que te leve Além De todas as situações Que te faz Crer Numa mudança E no poder de Deus Mais do que você está vendo Uma cegueira De 40 anos Uma miséria A oposição O mesmo lugar Ao mesmo ambiente O mesmo cenário E você consegue Crer Numa outra coisa Sem saber como Mas você crê Aleluia Uau Ah não tem Não tem Não tem Aquilo é Aquilo é mudança certa Foi o que aconteceu Com Bartimeu E é o que Deus Quer que entra Na sua cabeça Naquele dia Tudo A partir daquele dia Tudo passou Diferente A ser diferente Na vida dele A partir daquele dia Ele passou A viver uma vida Que tinha cores Uma vida Que tinha Realmente vida Ele passou A ver Ele saiu Da miséria Ele construiu Uma vida Ele saiu Da beira Do caminho Ele não foi visto Mais como pobre Coitado Os que Se opuseram A ele Os que mandaram Ele calar a boca Foram edificados Com a perseverança Dele E se ele Tivesse calado Tinha morrido A beira do caminho Se ele tivesse Cedido Ah não adianta Eu reagir Porque eu sou cego Mesmo Não adianta Porque por onde Que eu vou começar Eu vivo De migalha De esmola Ah eu estou aqui Nesse mesmo lugar Há muito tempo E ainda está todo mundo Mandando eu calar a boca Mesmo É melhor eu Deixar isso pra lá Como muita gente faz Mas ele reagiu E ele reagiu E quanto mais falavam Cala a boca Mais ele gritava Cala a boca Mais ele reagia Mais ele reagia E foi aquilo que levou Ele viver um milagre Deus está dizendo Reaja com a fé Reaja É a fé Que vai mudar Sua vida É crer Em tudo Menos em problema Crer no poder de Deus Em tudo que ele pode fazer Menos do que você está vivendo Tira o seu olhar De tudo isso Deus encheu A boca dele De riso E das outras pessoas Que estavam ali Certamente De gente que mandou Ele calar a boca E que acabou sendo Abençoado Respingado Edificado Com a fé dele Porque é isso Que é maravilhoso Aqueles mesmos Que um dia Chega pra nós E diz Ih fica quieto Isso não tem jeito aí não Isso aí não vai virar nada Você errou de novo Você Larga isso pra lá São os mesmos Que amanhã Vem e te pede ajuda E são edificados E perguntam Como é que sua vida mudou Desse jeito Como é que a sua vida Mudou desse jeito Hoje Se você crer Se você der lugar A essa mudança De fé O maior milagre É a mudança Da sua fé E a consequência Dessa mudança De fé É tudo isso Que você está ouvindo Aqui hoje Milagres E mais milagres E mais milagres E mais milagres Milagres E milagres E eu te peço Com Com a força Do Espírito Santo Mostra isso pra Deus Com muita força Eu creio Meu Deus Eu creio Agora A minha fé mudou A minha visão mudou As escamas Caíram Senhor A minha mente Foi renovada Aqui hoje O meu espírito Foi transformado Eu sinto que eu tenho Um outro espírito Dentro de mim Eu sinto que eu tenho Um outro espírito E eu sinto Nesse momento Meu Deus Pela fé Que está dentro Do meu coração Dentro da minha alma No cerne Que dominou A minha vida Que o Senhor Está agindo Nas minhas questões Mostra isso Mostra isso pra Deus Agora Eu creio Meu Deus Eu creio Eu creio Nesse meu milagre Eu creio Na palavra Que foi liberada No início Dessa reunião Que hoje O Senhor Já estaria enchendo A minha boca De riso Que hoje O Senhor Estaria resolvendo Situações Na minha vida Que Eu estaria Sendo dominado Pela Pela alegria Do teu espírito É hoje Senhor Hoje 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 eu sei Hoje que eu estou Eu sei que eu estou Eu vou sair daqui Com resultado diferente Eu sei Que eu estou vivendo Uma experiência Diferente com o Senhor Eu sei Jesus Eu sei Que como o Senhor Encheu A boca do Martimão De riso O Senhor Está enchendo A minha também Eu sei Como a vida Dele Tomou Autocurso A minha vida Está tomando Autocurso Vamos Meu gente Levanta Grite ainda mais Fale com mais força Fala com mais força Força Fala das suas entranhas Tira isso de dentro Eu creio Meu Deus Eu sei o que eu estou Dizendo Tem que sair de dentro Eu creio Meu Deus Eu creio Jesus Eu creio Que hoje Hoje O Senhor Está enchendo A minha boca De riso Hoje Hoje Eu não sei De que maneira Mas algo Está acontecendo As coisas Estão mudando Porque já mudaram Dentro de mim Já mudaram Vai mudando Meu Deus Tudo aqui Agora Vai enchendo A boca Do seu povo De riso Vai mudando Vai mudando Jesus Vai enchendo A boca Do seu povo De riso Muda Meu Deus Muda Muda Todas as questões Vai agindo Em todas as áreas Vai agindo Jesus Vai agindo Eu oro Por mudanças Agora Eu oro Por transformações Meu Deus Eu oro Agora Nesse momento Por grandes Transformações Aqui hoje Eu oro Meu Deus Para que o Senhor Venha agir De tal maneira Que o teu povo Transporte Em alegria Que o teu povo Transporte Em poder Transporte Em milagres Transporte Meu Deus Eu hoje Eu declaro A tua boca Cheia De riso Em nome De Jesus Eu declaro Que você sai Dessa reunião Com a sua vida Completamente mudada Eu declaro Isso Porque o teu espírito Mudou E você não vai estar No mesmo lugar Mais A cegueira Não existe mais Não existe mais O que você quer ver? Eu quero ver Muito sábio Ele Porque é isso Que eu quero Para a minha vida Porque eu sou um cego E eu E pessoas cegas Elas Elas acabam Se tornando miseráveis Mas quando você Passa a ver Você passa a ter Uma visão espiritual A miséria espiritual Não tem mais Poder sobre você A estagnação Você não fica Mais à beira Do caminho As opiniões Contrárias Não tem mais Poder sobre você Eu declaro Em nome De Jesus A sua boca Cheia de riso Nessa reunião Eu não sei O que você precisa Que vai alegrar A sua vida Grandemente Mas eu Nesse momento Concordo Que na sua vida Tudo aquilo Que precisa ser mudado Ajustado Seja mudado E ajustado Aquilo que não Estava acontecendo Eu digo Que passe a acontecer Agora Eu ordeno a realização Na sua vida No nome de Jesus Eu ordeno a realização Em todas as áreas A resposta Que você tem Vem buscando Eu determino A definição Na sua vida Como você tem buscado Eu declaro No nome De Jesus Cristo Que hoje A sua vida As suas orações São respondidas Essa porta É aberta Esse milagre Acontece Eu declaro No nome De Jesus Que aquilo Que era impossível Passe a ser possível Aquilo que não Estava acontecendo Aconteça Aquilo que você Não estava vendo Passe a ver Eu ordeno Em nome De Jesus A sua boca Cheia de riso Hoje Em nome De Jesus Diga Em nome De Jesus Isso aqui Fala o que é Que você Veio buscar E diga Eu creio Que isso já está Nas minhas mãos Isso está Nas minhas mãos Eu creio Eu saio daqui Com isso mudado Eu saio daqui Com isso definido Eu vim buscar Uma resposta Para a minha vida E eu estou saindo Daqui Diferente Eu creio Pela minha fé Que Deus Já encheu A minha Boca De riso E todos Que souberem Disso Também Rirão Comigo Em nome De Jesus Esse é o primeiro Domingo Para Deus Encher a sua Boca de riso E já nesse Primeiro Domingo Você pode Ter certeza Que você Terá próximos Domingos Aqui os que Crem de verdade Coisas Estão sendo Definidas Para a glória Do nome Do Senhor Para a glória Do Senhor E você vai Você vai Testemunhar isso Para a glória Do nome Do Senhor Estenda Tuas mãos Para aquela direção E declara Que lá A alegria Do Senhor Está tomando Conta Daquele lugar Daquela situação Que o poder De Deus Está se manifestando Em nome De Jesus O poder De Deus Está se manifestando Lá Eu creio Pela minha fé Isso que você Tem que dizer Eu creio Pela minha fé Que a glória Do Senhor Está sendo Materializada Lá Em nome De Jesus Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Nós vamos Dar as mãos E fazer a oração Da concordância E falar Exatamente Isso Que nós Concordamos Que todos Que aqui estão No primeiro domingo Para Deus Encher a boca De riso Que Deus Encheu A boca De todos De riso Para a glória Do nome Do Senhor Nós concordamos Com todas As orações Que foram feitas Com todos Os milagres Com todas As transformações Nós concordamos Nós concordamos E nós Desligamos Aqui na terra Todas essas vitórias Para que sejam Ligadas No céu E desligamos Em nome De Jesus Tudo que vinha Fazendo essa pessoa Ficar no mesmo lugar Oprimida Para que sejam Desligados No céu Nós concordamos Com a boca De todos Cheia de riso Nós ligamos Aqui na terra Para que seja Ligado no céu Todos com a boca Cheia de riso Em nome De Jesus Todos Abençoados Felizes Com a vida Respondida Em o nome Do Senhor Jesus Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Só me ouça Ainda De mãos Dadas Quando o Senhor Trouxe Os cativos De volta A Sião Foi como um sonho Era uma vitória Tão grande Que não parecia Ser real Era como Estar vivendo Um sonho Não uma realidade De tanto que Eles sonharam Com aquilo Então a nossa boca Encheu-se de riso E a nossa língua De canto De alegria Até as outras Nações Se dizia O Senhor Fez coisas Grandiosas Por este povo Todas as pessoas As outras Nações Viam e diziam Isso Que é o que acontece As pessoas Que estão de fora Vendo as mudanças Na vida De quem anda Com Deus Sim Coisas Grandiosas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Grandes coisas Fez o Senhor Por nós Por isso Estamos alegres Sim Senhor Restaura-nos E assim Nos enche Como enches O leito Dos ribeiros No deserto Olha isso aqui Senhor Restaura-nos Assim como enches O leito Dos ribeiros No deserto Os que semeiam Fé Os que semeiam Em lágrimas Colherão Com alegria Mesmo chorando Quando você não para De plantar Mesmo chorando Você colhe Alegria Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Que a Bíblia Está dizendo Você continua Plantando a fé Você não para Porque tem problemas Porque tem oposição Porque sofre pressão Porque algo acontece Você continua Crendo E plantando E andando Você não para Você não descansa As mãos Você não Não retrocede Não olha Para trás Não volta Mas continua Voltará Sem dúvida Não há dúvida Disso Com alegria Com alegria Trazendo consigo Seus molhos As suas vitórias Diga amém Diga amém Diga amém Diga amém Diga amém Não há dúvida ? Não há dúvida É Legenda Adriana Zanotto